No tag de volta e gurizada vamos ver os gols do jogo do Grêmio contra o Caxias, exatamente isso. Cara, golaço, golaço e golaço, só golaço desse jogo. Vou mostrar aí porque Diego Costa e Cristaldo estão acabando com o jogo. Então bora lá, bora assistir. Aí tivemos então o primeiro gol. Deixa eu colocar aqui. Um passe na medida. Deixa eu colocar o som de novo. Um passe na medida, acho que foi do Gustavo Nunes, se eu não me engano. Deixa eu até confirmar ou foi do Pavon o passe. Pavon acho, é lá na direita. Um golaço, um golaço. Vamos ver o segundo gol agora. Agora foi o gol do Cristaldo. Passe do Gustavo Nunes. Cristaldo ali no cantinho. Cristaldo melhor que a Lampatrick, né? É o melhor, o maior aqui do Sul, não adianta. Não tem outro melhor. Cristaldo joga muito, joga muito. Cristaldo não adianta, cara. Falem o que for, gostem ou não gostem. É diferenciado. É diferenciado. E depois, por último, uma pintura. O terceiro gol do Diego Costa, cara. Gol de gênio, gol de centroavante nato. Matou no peito. Cara, na moral. O Diego Costa tá querendo. Eu não vou me iludir com o gauchão, né? A gente sabe que não podemos fazer isso. Se iludir com o gauchão. Mas o Diego Costa tá se mostrando aí com muita vontade. A gente sabe que bola no pé ele tem, né? Ele sabe jogar futebol. Ele tá recuperando aí a condição física, o preparo, se entrosando. Ele tem muito a cara do Grêmio. Ele tem muito a cara do Grêmio. O Renato tá conseguindo fazer um ótimo trabalho para a recuperação de Diego Costa. E isso só no primeiro tempo, tá, gurizada? Assim, se tiver mais gols, eu vou postar aqui. Vai ficar aqui na tela um vídeo, um card, para vocês assistirem o vídeo completo dos outros gols. Beleza? Por enquanto, foi 3x0. Comenta aí embaixo qual gol tu achou mais bonito até o momento. Valeu, abraço. Até o próximo vídeo. Fui!